Então vamos lá gente, vou falar um pouquinho aqui da música sertaneja pra vocês e daqui a pouquinho, e depois a gente tem uma participação super especial também de uma pessoa muito importante também pra música sertaneja. A música sertaneja ganhou espaço nas rádios e televisão para o grande público a partir da década de 1980. Antes era música regional. Chitãozinho e Chororó com a música Fio de Cabelo vendeu mais de um milhão e meio de cópias e assim abriu as portas para a música sertaneja pra todo o Brasil. E vamos ter a participação aqui agora de um grande representante da música sertaneja, o Raiz. Fiquei muito feliz, né? E eu vou falar um pouco dessa dupla pra vocês. A dupla Abel e Caim. Nós vamos ter a participação aí do Caim. Abel e Caim, dupla caipira formada por primos em 1966. José Vieira, que é o Abel, e Sebastião Silva, que é o Caim. Ganharam diversos prêmios em festivais de rádios paulistanas. E a música, uma das músicas, né? São 400 músicas que eles gravaram. Uma das músicas de maior sucesso deles é a música Santa Luzia. Gravada e lançada em 1969. Êêêê, sucesso, hein? Bota lá o vídeo pra gente lá do Caim. Um grande amigo aí que eu tive o prazer de conhecer na estrada aí. O Abel, o Caim, junto com o André Morales, que é um grande cantor e compositor também. Muito obrigado. Vai lá. Amigos em todo o Brasil, o que é que é o Caim? Estamos aqui com o André Morales. É isso aí, Caim. É uma live aí, né? De quem? Estamos aqui participando da live do nosso amigo Wellington Manesco. É, Wellington Manesco. Uma gente boa demais, né? Uma gente boa demais. E a live dele é uma live solidária em prol ao menino Heitor, Caim. Menino de 5 anos que precisa fazer uma cirurgia. Um beijo, Heitor. Então, colabore. É uma live solidária. E estamos aqui participando dessa live, juntamente com esse ícone da música sertaneja. E o Wellington quer ouvir uma palinha. Faz uma palinha de um grande sucesso de Abercaim pra ele. Ah, então, já que é um garotinho. Garotinho, garotinho. Vou cantar pra ele essa moda aqui, ó. A história do menino e o cachorro. A história do menino e do menino foi sal pelo cachorro. Lá na fazenda, na roça, aquela coisa toda, né? Segunda que a moda é boa demais, hein? Só um pedacinho aqui, mais ou menos assim, ó. Na beira do rio do peixe, num lugar berreteado. Um casal de lavrador com um ano de casado. Tinha um filhinho de colo que nem era batizado. Apesar de muito pobre, vivia bem sossegado. E quando o dia arraiava, a canovele pegava. O rio ele atravessava pra cuidar do seu roçado. Ah, coisa boa. Um abraço, Wellington Manesco. Parabéns pela live. Estamos assistindo daqui de Marília. Sucesso e mais sucesso. Tamo junto. Valeu? Grande Caim. Caim, fiquei muito feliz com a sua participação. Muito obrigado pelo carinho. Sou um grande fã do seu trabalho. Tenho certeza que o pessoal daqui tá muito feliz também em estar te vendo participar da live com a gente aí. Grande abraço também ao André Morales. Grande cantor, compositor também. Muito bacana, gente. Graças de coração. Tamo junto. E o Caim aí, que é um grande ícone da música sertaneja, Raiz. Da dupla Abel e Caim. O Abel já se foi. E deixou um legado aí junto com o Caim. Com a dupla Abel e Caim aí na música sertaneja. Então, Caim, grande abraço pra você. Que Deus te abençoe grandemente. E tamo junto, levando a música sertaneja.